Quantas pessoas do exterior já vieram, se veio alguém de um lugar muito longe, distante, para a festa da Thainha? Nossa, Amanda, pergunta difícil, porque são tantas pessoas que passam durante o dia, né? No sábado a gente chega a atender umas duas mil pessoas, é complicado saber. Mas a gente sempre destaca que vem o pessoal da colônia japonesa, né? Eles adoram as ovas, as Thainhas, e vem sempre pessoas da colônia japonesa e chegam a vir pessoas realmente vindas do Japão para visitar algum parente e frequentam a nossa festa. Então, está lá do outro lado do mundo e prestigiando a nossa festa. E com certeza devem vir de outras nacionalidades, né? É uma dimensão assim inimaginável, né? Sim, sim, verdade. Trazendo pessoas de todo mundo aqui para a Berteoga. Sim, mesmo porque o Lions é reconhecido no mundo inteiro, né? Esse símbolo aqui é um símbolo internacional, né? Todo mundo que vê uma pessoa com esse pin, esse pin aqui, ou uma camiseta dessa, reconhece o Lions, né? Se ele for membro do Lions de qualquer lugar do mundo, ele vai reconhecer o companheiro Leão. Então, vamos lá.